Galera, Elite envolvido nas paradas, como vocês sabem, né? Nós estamos caçando os meau aqui, né? Sala aberta aqui, né? Cadê? Cadê o negócio de colheragem toda? Abri aqui o White Hut, saí por essas bandas aqui E caçando ali na frente Dá um espiado o que o Elite achou, rapaz Deixa eu mostrar pra vocês Calma, calma, calma Vem aí, eu já chamei, cadê o bicho? Ian, cadê o bicho, Ian? Mas, moço, tá aí no mapa, procure Não, moço, eu já procurei, eu sem vergonha Eu achei, chamei Ah, olha aí, Ian, olha aí, ó Marcelo, te dou um pirulito pra tu adivinhar o que é, Marcelo Não Então, eu já não sei, não Olha isso, cara, olha isso É um cachorro bem escurinho, Marcelo Olha ali o tamanho do bicho Dá um pirulito pra ele Não, Marcelo merece, Marcelo merece Não Cara, olha o bicho como que é, moço Eu tô atrás dos meau, galera, entendeu? Olha lá Eu vou latir, Elite, olha ele dizendo Não vai latir nada, não, moço Eu tô atrás dos meau, bem na manha aqui Nós tamo com o Ian na chamada aí, né, Ian? Opa, tamo aí, moço Companheiro Inaim, rapaz Nosso companheiro argentino Tava fazendo um bate-papo com a gente Obrigado pela participação aí, companheiro Inaim Ele tá aqui na sala, ó Caçando junto com o Ramon Ramon também tá aí Tá ou não tá, Ramon? Eita, rapaz É mais um microfone perdido Cadê? E Marcelo tá na área, né não, Marcelo? Opa Nós estamos, sim E o companheiro Orlando Pontes Mas oi Fala aí, Orlando É ou não é uma alegria a gente tá caçando, né? Ó, 5 mil metros rodado aqui Elite achando mais um cachorro preto pra galera aí, rapaz O que que você acha disso, Orlando? É um desse difícil de achar melânico aí, né? Esses animais raros aí Parabéns, Elite Opa, valeu, valeu O Marcelo já bateu um bocado desses cachorros pretinhos já, né Marcelo? Já Esses dias lá eu matei um albino também Show de bola E o Ian já pegou esses bichos raros, Ian? Não, dos pretinhos não Nem dos branquinhos Só os coiotes normal mesmo Tem bem pouca batida Eu tô seguindo os gatos, cara Olha aqui, ó Nem tem muito abaixo na caçada Mas vocês olham ali Atirei no coiote, ó Atirei no bobcat Confirmei bobcat ali e tal Né? Uma caçada que Que é de pouco kill, né? Agora eu tô com 10 abates Esse é o abate aqui de número 11 E o coiote chamou Na verdade é um bando de coiote, né? Chamou e abati um Aí eu vim atrás de um gato Que eu tinha chamado Mas aí apareceu outro Eu atirei no outro Aí Eu atirei no coiote E vim atrás desse gato que fugiu Aí Quando eu vi esse coiote passando ali Eu digo Esse bicho não é normal, não É de outro mundo? É Eu achei ele muito escuro mesmo Ele tá entre a floresta ali Um machinho de 19 quilos A 42 metros Pescoço, pulmão e os coração Rapaz Olha Que alegria Eles trazer mais um Mais um raro pra galera Inclusive mais um coiote A gente outro dia Abateu um bicho desse aí Show de bola É isso aí galera Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Duty e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário E sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho Para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizade E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera E a gente derruba Abraço galera Boa sorte aí Nas caçadas de coiote Aí nos raro pra vocês Vou atrás do mel Meu mel tá fugindo pra cá Fui